O CONDE VALADARES Eu sei. Eu admiro a vossa filarguia. Fico muito feliz por ter entrado com a família que merece todo o apreço desse CONDE português. Mas tem um pé menor que eu quero discutir com o Vais B.C. Diga. Se o Vais B.C. ouvir das dores gritar, não chame os dragão. Sr. Jacobino, é como eu já lhe disse, eu não meto o bedeiro na vida de marido e mulher. É o que eu esperava de Vais B.C. Eu vou subir. Vais B.C. para de rezar. Eu penso em rezar a noite toda. Se o senhor quiser, pode se deitar. Vais M.C. se deita quando eu mandar. Eu sou o marido. Hoje o Vais B.C. é de ser minha. Hoje o Vais B.C. sabe que eu não posso quebrar uma promessa. O Vais B.C. só fez a promessa para ser livre de eu. Bem sabe. Enquanto o Vais B.C., eu estou sem jejum. Eu não sei o convivente de me pegar e eu não sei. Com finança para ser livre de mim. Eu já tive que provar! É uma promessa para ser livre de mim. Mulher de mim! Ilipse! Solê! O boy do I.I.I.E. Sim, O bebê é de 5000. Os Alísimos tin-eus. Mas Messie quase me mata desgraçada Eu vou sair Porque não tem mais paciência para mais Messie Se eu ficar aqui no quarto Eu espero mais Messie, acredito?